Olá, para você conectado na TMW Pix, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, na Guigo TV e parceiros CDN. E para você também que nos acompanha no Facebook, está começando mais uma edição da Live da Pix. E nessa edição, você vai ver. Milhares de foliões vão às ruas no Carnaval de Blocos, aqui de Garopaba. Motorista colide em poste e interdita acesso norte da cidade no sábado de Carnaval. Turista gaúcho morre afogado em Lagoa, na Praia do Rosa. CCR deverá explorar a concessão do trecho sul da BR-101, com pedágio a 1,97. E ainda, rodovias federais registram nove mortes em Santa Catarina. Porto Alegre e o Carnaval de Rua da capital gaúcha acabam em confusão. E você vai ver também que após a folia de Carnaval, entra em ação o Bloco da Limpeza. Muita sujeira nas folias de Rei Momo. Essas e outras notícias, agora na Live da Pix. Muito bem, já estamos no ar. Agora são 5 horas e 58 minutos, segunda-feira 24 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelas múltiplas plataformas. Facebook, TMW Pix, Guigo TV e também aí nos parceiros CDN. Você pode interagir conosco no Facebook da Pix TV. Você pode mandar recado, interagir sobre as notícias, sobre as informações que a gente vai divulgar a partir de agora, ok? Olha, a gente começa a edição de hoje falando que um motorista de um Fiat Siena colidiu contra um poste deixando a GRP 010, o acesso norte de Garopaba, interditado na noite do último sábado, sábado de Carnaval. A colisão deixou os bairros Areia de Macacu, Macacu, Costa, Siriu e Gamboa sem energia elétrica. O poste caiu sobre a via e interditou o trânsito nos dois sentidos. Provedores de internet também tiveram o serviço comprometido em razão da colisão. A gente tem fotos aí dessa imagem, ó. Foi no sábado à noite, por volta das 10h30, 11h. Muitas pessoas transitando no sentido bairro centro para vir curtir o Carnaval e esse motorista que fugiu, ó. Quando a polícia militar chegou no local, o condutor do veículo havia se evadido. Ele, então, fugiu da cena do acidente. A PM fez, então, o isolamento do local em razão dos fios de alta tensão que poderiam gerar periculosidade ao local. E a Celeste, em seguida, fez a remoção do artefato. E diversos bairros, então, da região norte ficaram sem energia elétrica por causa dessa colisão. E também o serviço de internet foi comprometido, já que a fibra ótica, os fios que fazem a transmissão do sinal, passam pelos postes também de energia elétrica. Olha, agora a gente vai falar de um turista gaúcho, uma notícia triste, que morreu no último sábado, na tarde do último sábado, na Praia do Rosa. Foi um afogamento que foi registrado na Lagoa do Meio, lá na Praia do Rosa, no extremo norte de Imituba, no início da tarde do último sábado. O homem foi retirado da água pelos guardas-vidas, em afogamento grau 6. Foram 15 minutos diversos os guarda-vidas para encontrar a vítima, que já apresentava o quadro de parada cardiorrespiratória e também com parada com ausência dos batimentos cardíacos. Esta é considerada a última escala, que vai de 1 a 6, então o estado da vítima era grave. Os socorristas iniciaram os trabalhos de reanimação cardiopulmonar até a chegada do helicóptero da Polícia Militar, o helicóptero Águia, que conduziu o turista até o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, mas infelizmente o turista não resistiu. Aí tem fotos dessa lagoa do meio, a lagoinha lá na Praia do Rosa, é uma região que não tem guarnição do guarda-vidas. Então é um local que não se aconselha a banho, porque não tem a presença de área constante dos guarda-vidas. Ainda segundo a informação, uma amiga do turista natural de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, disse aos socorristas que eles estavam brincando com a bola dentro da lagoa junto com os amigos. Ele teria ido buscar na loja a bola, que teria sido jogada mais para dentro da lagoa e acabou se afogando. A colega do rapaz, a colega do rapaz, os socorristas, a bebida alcoólica desde o início da manhã. Por sorte, o afogamento ocorreu cerca de 200 metros do posto central dos guarda-vidas, já que a lagoa não é guarnecida e pelos pombeiros. Vamos dar sequência então à nossa live. Agora a gente falou desse morador de Braço do Norte, que infelizmente veio a óbito. Ele estava tomando banho numa cachoeira em São Martinho. O corpo da vítima, o Alexandre Holling, de 30 anos, foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias. Ele era morador lá de Braço do Norte. A gente tem uma foto da vítima, produção, a vítima de Braço do Norte, a foto 4, que é o morador de Braço do Norte que também morreu afogado nesse domingo. Então a gente teve na região, para quem está chegando na live agora, duas mortes por afogamento. E o que é mais grave, que são mortes em regiões não guarnecidas pelos bombeiros. Os turistas têm que estar alerto quando virem à nossa região para só fazerem o uso de praias, lagoas e cachoeiras que estejam à presença dos guarda-vidas. Locais não guarnecidos não se aconselham a entrarem no banho. Olha aí a foto da vítima, o Alexandre Holling, de 30 anos, que morreu nesse domingo afogado em uma cachoeira lá em São Martinho. Uma notícia triste, morador de Braço do Norte. Muito bem. Agora a gente vai falar do pedágio da BR-101. A gente falou na live da semana passada, nessa câmera aqui, produção, a gente falou, até o Targino estava aqui conosco, acompanhando a live com a gente, ele até falou um pouquinho sobre isso, porque a Câmara de Vereadores de Garopaba fez uma moção de repúdio contra o número de praças de pedágio e o valor, que era R$ 5,97, o teto para as praças de pedágio. Então já tem a empresa vencedora, que é a CCR, que ela vai explorar a concessão do trecho sul da BR-101 entre Palhoça e São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul. A abertura dos envelopes ocorreu na manhã da última sexta-feira em transmissão ao vivo no canal da Bolsa de Valores, a B3, no YouTube. A proposta da empresa foi a menor, no valor de R$ 1,97, em cada praça de pedágio, no trecho de 220 quilômetros da rodovia BR-101. E o projeto aí prevê a instalação de quatro praças de pedágio, vai ser construído praças em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. A CCR já opera, desde fevereiro de 2019, hospedagem da BR-290, a Freeway, no Rio Grande do Sul. A empresa opera no hospedagem de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, em ambos os sentidos, e em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do estado vizinho, somente no sentido Porto Alegre-Litoral. Também participaram aí do certame da BR-101 Sul, a empresa Eco Rodovias e Consórcio Way. As outras propostas foram de R$ 2,51 e R$ 4,35, respectivamente. E a previsão de investimentos é de R$ 7,4 bilhões nos próximos 30 anos. O teto fixado pelo edital, como a gente falou, era de R$ 5,19, então a empresa vencedora venceu com R$ 1,97. A gente tem até foto da praça da CCR, lá no Rio Grande do Sul, a Via Sul. A expectativa é que 4 mil empregos sejam gerados e os municípios que contenham praças de pedágio tenham um retorno de R$ 645 milhões por meio de arrecadação da alíquota do Imposto Sob Serviço, o ISS. Ainda de acordo com o edital, todo o trecho será 100% monitorado por 171 câmeras nas pistas, 64 câmeras em passarelas e atuação integrada com a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, a concessionária será responsável por toda a iluminação das obras de arte da rodovia, como trevos de acessos, pontes e viadutos, por exemplo. Essa notícia repercutiu na semana passada. A gente tem a interação de alguns internautas que deram a sua opinião. O MP Pires falou, preços baixos agora para instalação para não gerar reclamações. Depois, eles exploram como nos demais lugares. O povo está cansado de pagar aqui, ali e acolá. Parabéns aos envolvidos. Temos mais interação do nosso internauta, o Jorge Roberto Weitte. Espero que as luzes dos viadutos e pontes agora passem a ser ligadas, pois desde a inauguração da nova BR-101 permanecem desligadas. Sendo que agora vai ter que ser substituídas. Claro, já faz tempo que foram instaladas, devem não estar funcionando, né? O bom é que a Prefeitura de Imituba não vai mais ter que pagar o consumo da luz do viaduto da entrada de Garopaba, que lâmpadas não tem que mudar, pois foram colocadas novas pela COSIP, ou seja, apagamos as novas luzes. É verdade, Jorge, bem lembrado. Temos mais aí, o Domingos Rosa Ismael Júnior. Será que eles iam dar o troco de 3 centavos em balinhas também? Boa, Domingos, será que vai ter o troco aí de 3 centavos? O Vinícius Babu, Molon, Barbosa, pedágio onde se pague IPVA ou um ou outro, não deveria estar ali. É verdade, porque a taxa do IPVA deveria ser, deveria ser, para ser utilizada na recuperação das rodovias, e infelizmente não é, por isso tem que ser feito aí os pedágios para pagar a conta de manutenção de infraestrutura das rodovias. Seguindo a nossa live, queria agradecer quem está conosco acompanhando pelo Facebook, você que está em todo o Brasil pela Guiubo TV, também pela CDN, os parceiros são mais de 150 provedores, obrigado pela sua audiência. E também, claro, quem está com a TMW Pix em Garopaba, Santa Catarina, também em Palhoça, Paulo Lopes, em Bituba, e em 20 e poucos, mais de 20 municípios aí no Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua audiência. Olha, agora a gente vai mostrar uma matéria bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é só um trechinho, tá? Porque essa matéria vai ao ar inédita na próxima quarta-feira. É a exposição fotográfica Pescadores do fotógrafo Henrique Amaral. Ela fica lá no restaurante Viva Marítimo e até a próxima quinta-feira, dia 27. As fotos que retratam o cotidiano dos pescadores de Garopaba estão sendo exibidas no restaurante Viva Marítimo e no Centro Histórico da uma da tarde até as oito horas da noite. A gente foi lá conferir na sexta-feira, você confere um trechinho agora. Quando a produção procura lá a matéria, tá na agulha, já já vai ao ar, a gente vai falar das rodovias federais que registraram em nove mortes aqui em Santa Catarina. Nove pessoas, então, infelizmente, perderam a vida em acidentes nas rodovias federais aqui do estado entre sexta-feira, quando começou o carnaval, e amanhã de hoje. Informou aí o balanço parcial da Operação Carnaval 2020, divulgada pela Polícia Rodoviária Federal hoje pela manhã. As mortes aconteceram nas cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Pouso Redondo, Guaramirim, Tijucas, Catanduvas e Navegantes. O número de mortes nos três primeiros dias da operação já superou o ano passado, quando quatro pessoas morreram nas estradas federais catarinenses. A sexta e a quarta-feira de cinza, desde de sexta até quarta-feira de cinza. Então, ainda a gente tem mais dois dias de folia, então, a gente espera que os motoristas tenham cautela, né, se beber não dirija, dirigir com atenção, para que nove mortes, infelizmente, a gente já teve, mas para que esse número se mantenha por aí. Na sexta-feira, então, foram três mortes, no sábado, três, no domingo, duas mortes e na segunda-feira, uma morte. A gente tem até fotos dos acidentes, fotos trágicas aí, um desses acidentes que eu citei, onde a gente registrou nove mortes na nossa rodovia federal, temos aí os bombeiros, o SAMU, o pessoal fazendo socorro das vítimas dos acidentes aqui na nossa BR-101, no trecho catarinense da rodovia federal, e tem mais uma foto aí, de um acidente trágico, um carro, a gente nem identifica que tipo de veículo é, ficou praticamente destruído. Está pronta a matéria, pessoal, produção? Tá? Beleza, então agora a gente vai mostrar para você um trechinho do que vai ao ar na próxima quarta, aqui na live da Pix, a gente tem mais uma live na quarta-feira, tá bom, pessoal? Que é a exposição do Henrique Amaral, exposição fotográfica pescadores lá no Centro Histórico. dá uma olhadinha aí que legal. A mais incrível, assim, é essa foto grande que é o cartaz da exposição que eu achei fantástica, a iluminação, o movimento dela, para mim é especial. Claro. Achamos muito bom esse jogo de luz, do claro e escuro, essa imagem atemporal, assim, de Garopabé, eu acho isso muito bom. muito legal, né? Então, na quarta-feira, na live das quatro, da próxima quarta, a gente vai mostrar a matéria completa, entrevistando o Henrique Amaral, que é o fotógrafo, as pessoas que estavam lá acompanhando a exposição e também uma entrevista com o... com um historiador que faz parte do livro que conta histórias e imagens de Garopaba, que também participou e incentivou o Henrique a fazer a exposição que está até a próxima quinta-feira, dia 27, lá no Viva Marítima. Marítima e quem está aqui por Garopaba, vale muito a pena conhecer um pouquinho da história da nossa cultura, da cultura dos pescadores, né? E no final da live, a gente tem uma notícia muito legal, praticamente inédita, de primeira mão para dar para você, envolve a pesca, envolve Garopaba e região e o Carnaval do Rio de Janeiro. É inédito, essa ninguém tem. E vamos dando sequência então à nossa live, a gente falou antes de exibir a entrevista com o Henrique sobre as mortes, tivemos nove mortes aqui na Rodona BR-101 em Santa Catarina, né? Nas rodovias federais de Santa Catarina. E agora, a Polícia Rodoviária Federal também divulgou que nos três primeiros dias de operação, Operação Carnaval, 467 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas rodovias federais aqui do Estado. A Polícia flagrou ainda outros 174 motoristas realizando ultrapassagens em local proibido, 321 veículos com ocupantes sem cinto de segurança, olha só, e 53 veículos transportando crianças sem cadeirinha. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina começou então na zero hora da sexta-feira e segue até a meia-noite de quarta, de quarta-feira de cinzas e durante os seis dias de mobilização as ações de policiamento e fiscalização serão intensificadas com reforço do efetivo nas estradas federais da região com previsão de mais movimento por conta das festas de Reimomo. Motoristas irresponsáveis bebendo e dirigindo, motoristas sem cinto, deixando os ocupantes do carro, porque os ocupantes do carro, se eles estão sem cinto, é a responsabilidade do motorista. E o pior, crianças sem a cadeirinha de segurança, aí a gente não tem nem o que comentar, realmente é absurdo. Sequência na live, Porto Alegre, capital gaúcho, o carnaval de rua acaba em confusão. É isso mesmo, na primeira noite de carnaval de rua em Porto Alegre, no último sábado, terminou com bombas de gás lacrimogêneo no bairro Cidade Baixa. Segundo a brigada militar, ruas foram bloqueadas, houve brigas em grupos rivais e o batalhão de choque precisou intervir para dispersar a multidão. O carnaval organizado pela prefeitura aconteceu até às nove da noite na Praça Garibaldi e não teve nenhum problema mais grave, afirma o comandante da Polícia Militar, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Depois que o som do bloco foi desligado, entretanto, os soleões se deslocaram para outras ruas do bairro, onde foram registrados os problemas descritos pela Brigada Militar. Muitas pessoas foram para as esquinas da Rua República com a Lima e Silva, José do Patrocínio e João Alfredo e a via chegou a ficar totalmente bloqueada para a passagem dos carros. A gente tem até fotos aí dessa confusão gerada lá na capital gaúcha. Por volta das onze horas da noite, policiais do nono batalhão, batalhão da Brigada Militar, foram ao local e pediram para que as pessoas liberassem a via para o trânsito de veículos, já que não permitia a obstrução das ruas, já que não permitiram a desobstrução das ruas, foi um ponto determinado na reunião entre Ministério Público, Segurança Pública e Prefeitura de Porto Alegre. Então tinha um acordo aí para não interromper a rua, mas infelizmente os foliões, quando acabaram os blocos, aí a folia ali organizada, que seria até as nove da noite, as pessoas saíram fazendo confusão e interditaram a rua por isso, a intervenção aí da Polícia Militar. Bom, dando sequência à nossa live, milhares de foliões foram às ruas aqui em Garopaba no Carnaval de Blocos, é isso aí. O já tradicional Carnaval de Blocos aqui em Garopaba superou a expectativa na noite do último sábado, segundo aí os organizadores, os desfiles de blocos reuniu mais de 10 mil foliões nas ruas da cidade. A concentração foi no Parque da Quermesse e teve oito blocos participantes. Após a concentração, os blocos saíram em desfile pelas ruas da cidade. O bloco Tatá Alegria e o grupo da Terceira Idade Abraço Fraterno puxaram aí os foliões que coloriram a João Orestes de Araújo e a Avenida dos Pescadores. Destaque, a gente tem até foto, para a Dona Maria com 97 anos, mais uma vez a Rainha do Carnaval. Olha aí, a Dona Maria Direito, o Targino que teve com a gente na sexta, e os demais integrantes aí, a Dona Tilinha, integrantes da Associação Abraço Fraterno, que foi a grande idealizadora do Carnaval de blocos na cidade. A concentração que esse ano foi no Parque da Exposição da Quermesse e também outra foto aí que a gente mostrou anteriormente, que tinha aí os foliões. Aí, quando o trio chegava da João Orestes de Araújo, entrava na Avenida Pescadores e terminava aí no palco central, lá na Praia Central, onde aí o show ia até ao longo da madrugada. Continua, claro, essa programação porque ainda temos dois dias de folia, dois dias de carnaval. Não é mesmo? Bom, após aí a turma da folia, né, esse pessoal que bebe, que brinca, entra em cena o grupo da limpeza. É isso mesmo. O carnaval não é só alegria não, é momento também para a gente refletir. Olha essas imagens que a gente vai mostrar agora de como ficou a Praia da Ferrugem após as festividades de Rei Momo, após a passagem dos blocos de folia entre a turma da limpeza. Um dos blocos mais importantes do carnaval que é, claro, fazer a limpeza depois que todo mundo suja. Olha aí, saco plástico, garrafas, uma série de embalagens, mas não é só ali na Ferrugem não, essa imagem é de Laguna, o carnaval de Laguna, carnaval de rua, então é aí para a gente trazer esse contraponto para não trazer que é uma exclusividade do nosso carnaval, né. Tendo folia na rua vai sim, com certeza, trazer sujeira e depois aí as prefeituras entram em dia com fazer a limpeza das praias e das ruas. Dando continuidade aqui então na notícia, na Ferrugem a situação era de muita sujeira, como você viu nas imagens, copos, latas, garrafas, também tinha por toda a parte em Laguna, como a imagem mostrou. Segundo a Secretaria de Infraestrutura aqui de Garopaba, na Praia do Centro, foram recolhidos dois caminhões, um truque e um caminhão pequeno. Ah, então, a gente trouxe essa informação do carnaval que após essa turma de folia tem sempre um bloco muito importante que é o bloco da turma da limpeza, não é mesmo? Olha, como eu falei anteriormente, Garopaba terá esculturas produzidas na... esculturas produzidas aqui em Garopaba por um artista plástico aqui da cidade, estarão hoje produzidas, sendo reproduzidas no desfile da Vila Isabel da Escola de Samba do Rio de Janeiro, é isso mesmo. O desfile da Escola Vila Isabel do Grupo Especial do Rio de Janeiro, hoje às 10h30 da noite, terá em um dos seus carros alegóricos as esculturas do Luciano Blanc. Então aí, o Luciano Blanc, eu conversei com a esposa dele hoje rapidamente para ver como é que surgiu aí essa informação, é que é o seguinte, eles descobriram o Luciano Blanc na internet, ele faz essas esculturas aí que retratam bezendeiras da cidade e também pescadores. E esse ano, um spoiler aí para você, o tema da Escola Vila Isabel, que é do Grupo Especial lá do Rio de Janeiro, vai ser o Sul, eles vão dar uma passada pelo Sul, a gente não pode dar os detalhes totais porque é segredo, eles guardam em sete chaves, mas a gente sabe que vão dar uma passada pelo Sul, então vão explorar os pescadores e as bezedeiras. E eles descobriram o Luciano Blanc pela internet, fizeram contato com ele, ele cedeu os direitos aí de eles reproduzirem os pescadores, muitos aqui de Garopaba, que estarão desfilando pela avenida no Rio de Janeiro. no desfile da Escola de Samba desfile principal. A gente não sabe quantas dessas obras, quantas dessas esculturas que o Luciano fez serão reproduzidas lá, mas de qualquer forma, se for um ou duas, já está valendo, já é um grande presente para a cidade nesse carnaval, não é mesmo? Principalmente por estar resgatando a nossa cultura, a nossa arte. A nossa live de hoje foi curta, chegou ao fim, olha aí a imagem que bonita, imagem que o Cassiano vai colocar aí para a gente, olha aí, uma imagem de uma bezendeira, essa é uma das imagens já prontas, são fotos exclusivas, tá gente? São fotos que o carnavalesco da Vila Isabel mandou para a esposa do Luciano e a gente está reproduzindo aqui com exclusividade na PixTV. Logo mais, às 10h30, você confere os detalhes de como será o nosso destaque, o destaque do Sul, lá na Passarela do Samba no Rio de Janeiro. Queria agradecer a todos que estão conosco na live, porque além das plataformas que a gente está ao vivo, a gente também está ao vivo no Facebook pela plataforma da PixTV, a nossa fanpage arroba PixTV Digital. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube, é só buscar arroba PixTV Digital em qualquer rede social que você vai nos encontrar. Mandar um abraço para o Jean Garcia do Randebol que está acompanhando conosco, o Targino Henrique de Sousa, Targino, obrigado pela audiência, a Maria de Lourdes Machado que está assistindo com a gente, ela mandou o que está assistindo e o Jean Carlos Antunes também está conosco até agora na nossa live. Lembrando que a gente volta na quarta-feira com mais uma live da Pix, aí sim, fazendo um apanhado de tudo o que rolou no Carnaval, vamos a destaque às nossas esculturas aqui da cidade que vão ser representadas lá na Passarela do Samba no Rio de Janeiro pela Escola Vila Isabel e também, claro, o balanço aí da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal, as notícias do verão, o que ainda tem pelo nosso verão porque o Carnaval só acaba na quarta-feira de cinzas. Obrigado então pela audiência de você, você que está conosco na TMW Pix, pela TMW Telecom no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, CDN e TV são mais de 150 provedores em todo o Brasil levando o nosso sinal e também na Guigo TV para todo o Brasil. Obrigado pela audiência, continue aqui acompanhando a programação da Pix TV e até a próxima quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintal